A Igreja Católica deu início neste Domingo de Ramos, dia 24, à Semana Santa, que se estende até o próximo domingo, dia 31, Domingo de Páscoa. A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana e é a semana mais importante do ano litúrgico. O vigário da paróquia de São Lourenço, Padre Rafael Henrique, destaca a programação preparada. Na segunda-feira, às 18h10, nós temos missa na Igreja Matriz. Na terça-feira, nós teremos a unção dos enfermos no lar dos idosos para os idosos que lá residem. Será às 9h da manhã. Às 15h, nós teremos a missa na Igreja Matriz e na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que essa missa das 15h é a missa da unção dos enfermos. Então, às 15h, na terça-feira, na Igreja Matriz, nós teremos a missa da unção dos enfermos e na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então, sendo na Igreja Matriz ou comunidade Nossa Senhora Aparecida, às 15h haverá a unção dos enfermos. Ele reforça a programação para os dias de quarta, quinta e também sexta-feira. Na quarta-feira, nós teremos a nossa missa tradicional na Capela do Hospital, às 6h da manhã. Nós teremos às 18h e 10h, missa na Igreja Matriz. Às 19h, missa na comunidade Santo Antônio. É de lá que sairá a procissão do encontro. Nós teremos às 19h, missa na comunidade Santo Antônio. E também teremos a participação da paróquia do Bom Pastor, de onde sairá a imagem de Nossa Senhora das Dores e da comunidade Santo Antônio, o Senhor dos Passos. Na quinta-feira, nós temos o início do nosso trido pascal. Nós teremos às 20h. Na Igreja Matriz, nós teremos a Santa Missa, a missa do Lava Pés, a instituição da Eucaristia. E também, no mesmo horário, às 20h, na comunidade São Paulo Apóstolo. Nós teremos celebração em todas as nossas comunidades. Na sexta-feira, a adoração da Santa Cruz. Às 15h, na comunidade São Judas Tadeu. E também na Igreja Matriz. Às 19h, nós teremos o encontro em frente à Igreja Matriz, naquele palco que estará montado ali, organizado, para um momento de reflexão sobre paixão, morte de Jesus. Logo após esse momento de reflexão, nós iremos para a procissão com o Senhor morto pelas ruas de nossa cidade. É um momento de extrema reflexão, introspecção, para pensar um pouco mais sobre esta paixão, morte do Senhor, na sexta-feira. No sábado, haverá missa na Matriz e São Vicente, às 19h. No domingo, missas, às 7h, 9h, 16h, 18h e 19h30, na Matriz de São Lourenço. Essa programação completa e detalhada está lá em nosso site, tribunadoleste.com.br e também nas redes sociais do Tribuna do Leste, você vai encontrar.